Suplica de filho, não me procures, mãe, sobre o jazigo que recobres de joias e as sucenas. Fita o campo das lágrimas terrenas. Levanta-te da lousa e vem comigo. Aqui, chara-lhe o vez a mar das penas. Ali, geme a orfandade ao desabrigo. Ergamos para a dor um pouso amigo e as nossas dores ficarão pequenas. Transformemos o luxo, mãe querida, em consolo, agasalho, pão e vida. Na inspiração do bem que nos governa e seguiremos juntos, dia a dia. Convertendo a saudade escura e fria em bendito calor de luz eterna. Luiz Roberto, por Francisco Cândido Xavier. Poetas e de vivos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto